A Atlético Goianiense e Ituano se enfrentam hoje e é um jogo que vale tanto pro acesso quanto pro rebaixamento. O Dragão tá querendo subir e o Ituano obviamente não quer cair. Teremos ainda CRB e Ceará hoje e os dois ainda lutando por um fio de esperança. Vamos analisar esses dois jogos e os momentos atuais desses quatro times. Então vambora, mete em marcha e vamos nessa! TORCEDORES E TORCEDORAS Se quer saber tudo sobre essa CRB 2023 que tá pegando fogo, se inscreve agora aqui porque tu vai ficar ligado em todas as notícias, análises, favoritos, o que cada time precisa. Então se inscreve agora e já deixa sua curtida, meu irmão. Deixa sua curtida porque é muito importante pro nosso time. Trigésima primeira rodada na área, vocês já sabem que essas rodadas da CRB são longas. Então essa rodada aqui começou lá na terça-feira com o Mirasol vencendo Londrina. Ontem na quinta nós tivemos a Chapecoense num 0x0 feio contra o ABC. E hoje nós teremos mais dois jogos, meu irmão. Dois jogos, a gente vai completar quatro, quase metade nessa rodada. E o primeiro que a gente vai analisar aqui é Atlético Goianiense e Ituano. Dois times que vivem momentos completamente diferentes nessa série B. O Atlético Goianiense é o líder desse segundo turno, cara. O Atlético já somou 23 pontos em 11 jogos no segundo turno. Foram sete vitórias, tem dez de saldo. Tá empatado ali com 23 pontos na liderança junto com o Juventude. Mas tem mais saldo do que o Juventude, né? O Juventude, se não me engano, tem cinco de saldo e o Dragão tem dez, né? Só pra você ter um nível de comparação, como que esse time do Atlético virou a chave? Cara, no primeiro turno, em 19 jogos do primeiro turno, foram 27 pontos. Já somou 23 aqui em 11, né? Lá no primeiro turno, o Dragão terminou em décimo primeiro. Cara, nesse segundo turno, principalmente nos últimos jogos, tem apresentado um futebol muito consistente, muito seguro, uma defesa muito compacta, um ataque veloz e que troca a bola. Cara, é impressionante como o Atlético troca a bola muito rápido, né? Dentro do campo adversário, com as vezes com o adversário fazendo uma marcação mais fechada ali, né? Aquelas duas linhas de quatro ali atrás. O Atlético consegue trocar passes muito rápido nas triangulações, né? Tem apresentado, com certeza, nesse momento, o futebol do Atlético é um dos melhores dessa Série B no momento. E, cara, nessa reta final, quem se destaca geralmente se dá bem, né? Mas essa situação, essa campanha não tomou no primeiro turno, faz com que o jogo de hoje já se torne uma obrigação vencer, cara. Por quê? Porque hoje o Atlético tem só três pontos pro G4. Ué, Diogo, mas você tá dizendo que se não vencer hoje pode complicar? Cara, pode. Por quê? O Atlético tem três pontos pro G4, mas tem duas rodadas de diferença. Por quê? Porque o Atlético tem duas vitórias a menos do que o Guarani, que é o quarto colocado, e três vitórias a menos que o Juventude, né? O Atlético tem três pontos de distância pra esses dois times. Então, pra passar esses dois times, o Atlético precisaria de, no mínimo, duas rodadas. Então, nessa rodada, no máximo, empataria em número de pontos com algum desses dois times que estão no G4, mas não passaria por conta do critério de desempate, que o primeiro é o número de vitórias. E aí, se perder, cara, essa diferença pode subir pra seis, e aí seriam três rodadas, né, necessárias, faltando oito, seria muito complicado pro Atlético ainda, assim, continuar forte na briga. Óbvio que continuaria na briga, mas daria uma boa freada nessa ascensão do Dragão, né? E ainda tá vindo muita gente atrás ali querendo brigar, né? O Mirasol já venceu nessa rodada, tá querendo buscar também esse posto. Tem muita gente desesperada nessa reta final. Então, vencer hoje, cara, é uma obrigação pro Atlético jogando dentro dessa casa. E vai pegar o Ituano, que, cara, comparando essa campanha do segundo turno, né, o momento é só o décimo colocado no retorno. O time não vence a cinco jogos, né? O Ituano, que é um time de Itu, interior paulista, pra mim, é um... Cara, junto com a Ponte Preta, é um dos piores times nesse momento. Inclusive, são os dois piores aproveitamentos nesse momento, né, quem acompanha o Prisma da rodada sabe como é que é a leitura aqui do torcedorismo. Se você não viu o último Prisma, eu deixei aqui no card pra você ver depois, pra você entender como funciona o Prisma da rodada, tá? Ituano tem só 13% nos últimos cinco jogos, cara. Então foram só dois pontos nos últimos quinze. Nos últimos quinze. A diferença pro Z4, cara, tá de quatro pontos. Ainda não vai entrar nessa rodada, mas, cara, pode correr o risco de piorar um pouco a sua situação. Nessa rodada, nem tanto, né, já que a Chape já empatou nessa rodada. Então, não vai diminuir essa diferença ainda nessa rodada. Então, uma boa oportunidade pro Ituano respirar, né, vencendo esse jogo do Dragão. Bota sete ali de vantagem, pelo menos, e aí já dá uma respirada boa pra essa reta final, né. Mas o time do Ituano não tem dado nenhuma segurança, né. O time que em determinado momento ali no início do segundo turno, cara, apresentou um excelente futebol, né, principalmente nos jogos em sequência ali contra o Criciúma, que foi muito bem. E no jogo seguinte contra o Esporte também, o Ituano foi muito bem. Venceu esses dois times, né. O Criciúma jogando no Itu, o Esporte jogando lá em Recife, né. Um dos poucos times a vencer o Esporte na ilha e foi, assim, com autoridade, né. Um primeiro tempo excelente. Mas de lá pra cá, o Ituano caiu muito. Tem sido um time muito inconsistente. Perdeu toda aquela velocidade, aquela pressão que tinha nesses jogos, né, nesse início de retorno. E, cara, é um time que não ataca bem, não defende bem, muito pouco criativo. Cara, a defesa de bola aérea tá muito fraca, né. Isso também é comum, né, na Série B desse ano. Muitos times estão tendo essa dificuldade com a bola aérea, né. É uma dificuldade nacional, né. Mas o Ituano se destaca negativamente nesse ponto, né. O retrospecto entre esses dois times é muito, 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 muito recente. Como tem tido vários, assim, nessa Série B, né. Tem só um jogo entre eles dois, tá. Atlético e o Ituano só se enfrentaram uma vez e foi justamente no turno desse ano, né. Foi um a um esse empate. Jogo em Itu. Pro jogo de hoje, galera. Pro jogo de hoje, cara. O Atlético deve comandar essa partida do início ao fim. Vai pressionar muito por essa vitória. O Ituano vai ficar se segurando. Vai tentar fazer um início muito forte. Que é o que sempre o Ituano tenta fazer surpreender os times com esse início muito forte. Não acredito que o Ituano... Só se o Atlético vier muito pra cima, né. Vai depender muito da postura do Atlético. Mas o Ituano vai tentar fazer uma graça ali no início do jogo. O time sempre tenta ali nos primeiros 5, 10 minutos. Botar uma pressão que ninguém espera. Então o Ituano vai tentar fazer isso. Mas acho que depois o Atlético vai controlar de vez o jogo. E vai ficar em cima o tempo inteiro. E o Ituano vai recuar pro contra-ataque, né. Vai tentar pegar a defesa do Atlético desprevenida na velocidade. Aqueles lançamentos nas costas da zaga. Mas, galera. O Atlético é muito favorito. Acho que é o maior favorito dessa rodada pra vencer o seu jogo. E você que é das antigas aqui no canal, sabe o que o maior favorito da rodada recebe, né. Exatamente pra mim. Galera, o Atlético vai vencer esse jogo com quase toda a certeza, né. Porque futebol a gente não pode ter certeza. Então, por isso, eu vou dar o Cometa, cara. O Atlético é o maior favorito dessa rodada e vai receber o Cometa. Eu lembro a você, se você vai nesse jogo ou no próximo jogo que eu vou falar, né. Entre CRB e Ceará. Você filma a festa da sua torcida. Me marca no Instagram, nos seus stories. Posta lá um vídeo nos seus stories. Me marca porque eu vou repostar a festa de todo mundo. Vamos começar essa rodada muito bem. Vamos postar bastante stories mostrando a festa da sua torcida que eu vou repostar geral, beleza. Vamos falar, então, de CRB e Ceará. Galera, o CRB, cara, é um time que é bom. Eu venho falando isso há muito tempo. Mas é um time que é muito inconsistente quando joga fora de casa, né. Então, vem de uma derrota apática, né. O time foi apático jogando contra o Mirasol. Era um confronto direto e praticamente essa derrota enterrou as pretensões do CRB de acesso nesse ano, né. É um time muito caseiro, né. É um time que tem feito a maior parte dos seus pontos dentro da sua casa, fora de casa. Quando o CRB sai para jogar, o time cai muito tecnicamente. Nos últimos dois jogos o time foi muito mal contra o Mirasol e, se não me engano, o Juventude. O CRB foi mal. O Ceará vem também de um jogo ruim, perdeu na sua casa, né. Se o CRB faz uma excelente campanha dentro da sua casa e vai muito mal fora, o Ceará tem sido o contrário, cara. Dentro de casa é onde o Ceará tem feito menos pontos, né. Tem um aproveitamento melhor fora de casa. Perdeu para o Atlético Goianiense, né. O próprio Atlético, na última rodada, dentro de casa. E vem para jogar fora de casa. Os dois times são separados por três pontos, né. O CRB é o décimo, o Ceará é o décimo primeiro. Mesmo o Ceará vencendo esse jogo, não passa ainda, né, pelos critérios de desempate. Não vai passar o CRB. Galera, é aquela questão, né. Estão lutando pelo fio de esperança que ainda tem de acesso, mas eles estão muito distantes do G4, né. O CRB tem oito pontos de distância nesse momento. O Ceará tem onze pontos de distância. Então, assim, é muito improvável que eles consigam tirar essa diferença. Além deles estarem a tantos pontos do quarto, eles têm que passar o nono, oitavo, o sétimo, o sexto, o quinto. Então, assim, é muita gente que tem que tropeçar nessas últimas rodadas. E os dois têm que vir rebocando todo mundo para conseguir esse acesso, né. Chances matemáticas eles têm, mas são muito reduzidas. E, assim, futebolisticamente falando também, cara, eles teriam que mudar de água para o vinho, né. O CRB dentro de casa é excelente, mas fora de casa teria que virar o time que é dentro de casa. E o Ceará teria que encontrar uma consistência que o time não tem tido praticamente desde o início da temporada, né. O auge do Ceará foi ali na Copa do Nordeste, né. Desde lá para cá o time tem oscilado demais, passou por diversos técnicos. E, assim, não dá nenhuma segurança na gente que nessa reta final o time vai encontrar essas consistências do nada e vai sair ganhando todo mundo, né. Mas futebol é futebol, então vamos aguardar. Para o jogo de hoje, galera, o retrospecto entre CRB e Ceará são dois times que, esses sim, são times que se enfrentaram muito na história, né. Tanto em Série B, Copa do Nordeste, já se enfrentaram demais, são rivais ali do Nordeste. Já foram 36 jogos na história com 9 vitórias do CRB, 14 vitórias do Ceará que levam uma boa vantagem nesse confronto. Tivemos mais 13 empates, o Ceará, então, se destaca como o maior vencedor desse confronto. São 5 jogos, 5 vitórias de diferença, isso é bastante coisa, né, num confronto de 36 jogos, né. O jogo de hoje, cara, o jogo de hoje é outro jogo que o Ceará vai jogar um pouco mais leve, né. Tem sido assim, o Ceará fora de casa joga mais solto. Eu acho que não tem aquela pressão de propor o jogo, né. O time do Ceará é o time que quando propõe o jogo acaba deixando muitos espaços. Então ele prefere, a minha análise é essa, né, que o Ceará prefere jogar fora de casa porque não precisa, é... É estranho falar isso, né, prefere jogar fora de casa. Eu acho que preferir não prefere, mas o jogo do Ceará encaixa mais com o jogo de um time visitante, que não precisa propor tanto jogo, não tem a torcida pressionando ali pra tu atacar a todo momento. Então a proposta do Ceará, né, encaixa mais com o fato de ser um time visitante. Então o CRB vai jogar em cima do Ceará, como o CRB faz toda vez que joga dentro de casa, venceu... Cara, o CRB meteu 6x0 no Vitória dentro de casa, né. Venceu a última vez o Guarani dentro de casa, são dois times que estão lá em cima brigando por título, brigando por acesso. Então o CRB tem muitas credenciais como mandante, é o favorito desse jogo. Vai jogar em cima, tem um time tecnicamente melhor, tem um time mais entrosado, jogando dentro da sua casa com o apoio da sua torcida. Galera, tem tudo pro CRB vencer esse jogo, afinal de contas o CRB ainda tem mais chances do que o Ceará. O Ceará é um time que já tá planejando 2024, essa é a verdade. O CRB tem mais esperanças, né, tem mais chances, tanto matemáticas quanto futebolísticas, de conquistar esse acesso. Então é um time que ainda tá lutando ali pelo seu sonho. Então acho que o CRB vai pra cima e pra mim é bastante favorito nesse jogo. Eu vou dar quatro raios pro CRB e apenas um raio pro Vozão. Eu acho que o CRB também vai tirar de letra esse jogo, tá? A rodada vai até segunda-feira e até lá a gente pode ter mudanças no G4, a gente pode ter mudanças na zona de rebaixamento, pode ter novidades na briga pelo título. A gente tem grandes jogos nos próximos dias e pra você ficar ligado em tudo que tá acontecendo nessa série B. Cara, tu sabe que essa série B, cara, tá doida. Tu não pode perder um detalhe, tu já se perde na tabela ali mesmo. Então você tem que se inscrever aqui no Torcedorismo, porque aqui a gente conta tudo passo a passo e vai entender direitinho o que tá acontecendo nessa série B. Ativa o sininho pra receber o vídeo primeiro, cara, assim que eu lançar tu vai receber. Deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Tamo junto, valeu e falou!